O que a gente vai agora? Nós que agradecemos. Com tudo isso que foi conversado agora, vamos à ponte, é o Tom Medeiros e o Paulo César Pinha. Ótimo. Chorar Põe o coração na mesa Chora Tua circular tristeza Tira O teu coração da lama E chora A dor santa e a dor profana Que Deus protege a quem chora Por toda a tristeza humana O homem é sempre só O fim é sempre o pó Ninguém foge do mal que um dia a vida faz Por isso chora em paz Que a lágrima que cai É a ponte entre mais nada e outra vida a mais Que Deus protege a quem chora Põe o coração na mesa Põe o coração na mesa Chora Tua circular tristeza Tira Tira O teu coração da lama Amar e chora A dor santa e a dor profana Que Deus protege a dor profana Que Deus protege a quem chora Que Deus protege a quem chora Por toda a tristeza humana O homem é sempre só O homem é sempre só O fim é sempre o pó Ninguém foge do nó que um dia a vida faz Por isso chora Por isso chora em paz E a lágrima que cai É a ponte entre mais nada e outra vida a mais Que Deus protege a quem chora Põe o coração na mesa Põe o coração na mesa Põe o coração na mesa Põe o coração na mesa